Olá, meus amores! Para quem não me conhece, eu me chamo Elane Maia e desde já eu agradeço a sua visita aqui na minha casinha. E hoje eu venho com uma dica top de top pra vocês. É fazer um arranjo pra colocar aí na sua sala, na sua mesa de jantar, bem bonito, sem gastar nada com o que você tem. E hoje eu quero deixar uma palavra de Deus para você. Não ligue para o que as pessoas pensam de você, seja você mesma, pratique o bem, que a verdade sempre aparece. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus advogado e é um Deus que gosta das coisas transparentes em nossas vidas. Bem meninas, tá essa garrafa térmica aqui ó, que eu já não utilizo aqui na minha casa. Vou pegar ela ó, já tá bem velhinha, mas eu não joguei fora, não joga fora aí na casa de vocês. E eu tô com esse mato aqui ó, é um matinho que eu peguei, já ensinei aí no canal. Peguei no meio da rua mesmo ó, é vários tipos de matinho, tá? E eu amarrei aqui com uma fitinha pra ele ficar ajeitadinho tipo um buquê. Vou colocar aqui ó, enfiar aqui na garrafa térmica e ajeitar assim ó. Beleza, ficou lindo esse matinho. Aí bonitas e bonitos, eu fiz uma coisa que eu achei muito bonita e bem criativo. Ó, eu fiz essas flores aqui ó, de junta. Uma bolsa velha que eu tinha aqui em casa ó, olha o detalhe como é bem famoso, bem bonito. Usei palito de churrasco e fui enrolando com cola quente. Se vocês quiserem, eu faço aqui também na nossa casinha pra mostrar pra vocês. Então agora eu vou ajeitando aqui ó, enfiando assim ó, coloca uma centralizada aqui ao meio. Olha o charme, parece arranjo daquelas loja chique, sabe gente? Eu amo coisa de artesanato, olha só como ficou bonito, ficou lindo, divino. Ficou bem aquela pegada de objetos atuais no momento e natureza e flores rústica. Olha só ó, olha o detalhe, bem lindo, bem famoso. Olha, olha que coisa linda. Agora gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma peça que também é de artesanato, que eu já mostrei aqui na nossa casinha pra vocês, entendeu? Vou dar uma limpadinha aqui nessa mesa. Vou utilizar, olha só, esse lindo Supra, que foi bem baratinho, que eu comprei aqui na minha cidade, de uma artesã, que ela vende e muito lindo. Vai ter novidade aqui na nossa casinha, com peças novas de artesanato. Olha só, chega mais pertinho, só pra você ver o detalhe. Olha, é um catavento, gente. Olha só, é um catavento, o detalhe é bem detalhista, bem feitinho, muito lindo. Então, meninas, olha, vou colocar esse arranjo que eu fiz aqui, ó. Olha só como ficou lindo. Olha só, gente, essas flores de junta, muito lindo. Eu achei muito bonito, muito mimoso, olha. Olha o detalhe. Muito chique, olha. Muito chique mesmo. Aí, gente, eu tô usando esse Supra aqui, ó, bem rústico. Olha só como que ficou. Olha a pegada que ficou essa mesa, não ficou linda? Deixa aí no comentário, ficou muito. Eu fiquei realizada, bem satisfeita. Gente, pra gente decorar a nossa casa, nós não precisamos de muito. Basta a gente ter criatividade e recriar com as coisas que a gente tem. Eu vou ficando por aqui, desde já eu agradeço o carinho, o amor de todos vocês. É que o lar de Elane Maia agradece a todos vocês. Fique com Deus, com essa linda decoração. Feita com amor para vocês.